Qual seja a sua crença, não esqueça de Jesus Homem que nos ensinou, caminho de paz e luz Deus não é culpado se tu não és feliz Mas por favor entenda a palavra que Ele diz Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai Quem segue seu caminho sabe certo onde vai Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai Quem segue seu caminho sabe certo onde vai Seguimos todos e devem, seguindo seus ensinamentos Nem sempre é necessário conviver dentro de um templo Ele está em nosso meio, nos lugares e momentos Siga sempre a natureza que nos mostra o firmamento Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai Quem segue seu caminho sabe certo onde vai Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai Quem segue seu caminho sabe certo onde vai Qual seja a sua crença, não esqueça de Jesus Homem que nos ensinou, caminho de paz e luz Deus não é culpado, Deus não é culpado se tu não és feliz Seguindo seus ensinamentos, nem sempre é necessário conviver dentro de um templo Ele está em nosso meio, nos lugares e momentos Siga sempre a natureza que nos mostra o firmamento Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai Quem segue seu caminho sabe certo onde vai Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai Quem segue seu caminho sabe certo onde vai Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai Quem segue seu caminho sabe certo onde vai